Música Iniciamos hoje os 13 dias de oração chamado Trezena pedindo a intercessão de Santo Antônio. Esta oração é tradicional e antiquíssima na igreja e nós queremos do céu pedir o auxílio divino pela intercessão de Santo Antônio, principalmente diante das nossas dificuldades, diante das calamidades e também de nossas intenções particulares. Iniciemos com muita fé esta Trezena de Santo Antônio, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido Santo Antônio dos mais carinhosos, o vosso ardente amor de Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo, vos mereceram, durante a vida, o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível, senão deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Ó bondoso e santo Talmaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, levai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá de Deus as graças que pedimos. Invencível Santo Antônio, mártir pelo desejo, pelo fervor do amor que vos inflamou, com o ardente anseio de derramar o vosso sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, invocamos o vosso auxílio para que nos assistais a nós e a todos os agonizantes na hora da nossa morte e para que obtenhais o eterno descanso para as almas do purgatório. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram, e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte, e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E assim, encerramos agora o primeiro dia de nossa trezena de Santo Antônio. Permaneçamos fiéis até o fim, pedindo a intercessão deste grande Santo. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Amém.